Oi gente, eu estou dirigindo, eu peguei meu filho agora na escola, estou indo pegar a minha menina que a gente vai hoje numa festa na ludoteca para ver a chegada da Santa Lutia então até daqui a pouco, tchau tchau Oi pessoal, agora as crianças já estão no carro, estamos indo lá para a ludoteca está fazendo 2 graus e meio, vou mostrar aqui no carro estamos também precisando fazer a gasolina agora e vou mostrar para vocês então a festa, até daqui a pouco Fala meu amor, o que você quer? Oh meu Deus, é o dia todo esse menino, meu amor grande, o que você quer? Regalo Quer presente? E o que mais você quer? Lego de Star Wars Lego de Star Wars Será que vai chegar hoje ou para o Natal? Vamos ver? Para o Natal Então tá, daqui a pouco a gente vem com muito mais Manda um beijo aqui para todo mundo, Matheus E aí E aí E aí E aí E aí Não, Matheus, mande lá, né? É arrivato, é arrivato, no tetto, tá no tetto aqui, em cima? É arrivato a Santa Lucia, andiamo, andiamo a vedere! A agitação das crianças, Santa Lucia chegou, vamos esperar ela entrar. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Santa Lutia vai chegar aqui, gente, espera, espera, vamos lá ver. Será que vai vir como lázima, amor? Será que vir como lázima, amor? Amor, perfeito? Vai junto, Ana Lula, Lorentzo. Aplausos 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 Acabou agora, a gente está cansado. Durou, quanto tempo durou? Duas horas? Duas horas e meia, mais ou menos. A criançada brincou, a gente comeu bastante besteira e agora vamos para casa. Espero que vocês tenham gostado do que viram. Foi um ano diferente para a gente na lodoteca. E até o próximo vídeo. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau!